Escolha o melhor plano e bons negócios Óticas Morais, toda semana tem promoção pra você Trabalhamos com todos os tipos de lenço Amações de várias grifes, preços que cabem no seu bolso Acompanhe o nosso Insta, arroba Ótica Morais Aceitamos todos os fatores Beleza galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Graças a Deus dar né? Bom vai ficar agora que vocês vão assistir esses vídeos aí Deixar seu joinha e seu comentário Beleza galera? Então daqui eu peço E agradeço por tudo Vou ter vocês aí como nossos inscritos Um inscrito abençoado de Deus Amém? A palavra do Senhor Salmo 125 que diz assim Os que confiam no Senhor Serão como um monte de cião Que não se abala Mas permanece para sempre Glória seja dada o nome do Senhor Olha os cavalinhos aí, olha Cavalinho selado, cavalinho rosa Então vamos mostrando aí a grande cidade de Petrolina Essa tarde maravilhosa Solarada aqui no sertão Pernavugano Beleza galera? E vamos divulgando aí essa grande cidade No nosso cenário nacional Construção aí de uma loja aí Uma grande loja aí Está quase sendo inaugurada Vamos lá Salvador, Recife, Teresina 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 A fusão ali é o primeiro andar, que é a nossa retaguarda da empresa Águas Brancas. A fusão ali é o primeiro andar, que é a nossa retaguarda da empresa Águas Brancas. A fusão ali é o primeiro andar, que é a nossa retaguarda da empresa Águas Brancas. A fusão ali é o primeiro andar, que é a nossa retaguarda da empresa Águas Brancas. A fusão ali é o primeiro andar, que é a nossa retaguarda da empresa Águas Brancas. A fusão ali é o primeiro andar, que é a nossa retaguarda da empresa Águas Brancas. A fusão ali é o primeiro andar, que é a nossa retaguarda da empresa Águas Brancas. A fusão ali é o primeiro andar, que é a nossa retaguarda da empresa Águas Brancas. A fusão ali é o primeiro andar, que é a nossa retaguarda da empresa Águas Brancas. A fusão ali é o primeiro andar, que é a nossa retaguarda da empresa Águas Brancas. A fusão ali é o primeiro andar, que é a nossa retaguarda da empresa Águas Brancas. A fusão ali é o primeiro andar, que é a nossa retaguarda da empresa Águas Brancas. A fusão ali é o primeiro andar, que é o primeiro andar, que é a nossa retaguarda da empresa Águas Brancas. Com licença Naudal de Ara, fazendo o trabalho dela aqui, fazendo o teste do patômetro. O cara tava sem camisa, meio desconfiado Meio descamisado Parece que ele tomou uma na hora do almoço É galera, estamos aí na Ponte Peliga Petrolina Juazeiro Na BR-428 Aqui é 47, me perdoe 48 é Petrolina pra lá Rio Navegável aí Muito barco ali Pra transportar a pessoa aí de jazeiro Na Petrolina Barco E aí E aí E aí Pronto, agora já estamos na cidade de Juazeiro Vamos aqui pilotando a bicicleta maluca O Ategão O Cargueiro Qualificado Então vamos lá Comproveita Vamos lá coming your vista Cooper 側 Amém. 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 É galera, é que do Azeiro Bahia. A grande Bahia. Já começou o campeonato aí em Bahia 9, não foi? As equipes já estão indo disputando aí. Disputando o baianal aqui no estado da Bahia, o campeonato baiano. As equipes descei de foguinho vá. Terceira divisão e segunda divisão. Só lá no Pernambuco também, né? Só lá no estado do Ceará que tem Fortaleza na primeira, né? Na primeira divisão. O campeonato brasileiro. Tem muitos carros aí pra vender, né? O campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro. Amém. 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 O vermelhão todo. Bonito. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.